Fala aí minhas capivarinhas tudo bem com vocês aí pessoas deixem aquele joinha para fortalecer o canal e obrigado por assistirem tamo juntos valeu voltou a brilhar nas passarelas a musa desfilou na madrugada deste sábado 10 mais uma vez como rainha de bateria da mancha verde belíssima ela mostrou que está com tudo em cima e avisou que está longe de passar o bastão Viviane contou que não pretende deixar o posto em que está há 19 anos hoje eu não me vejo não consigo me ver longe disso tudo aqui mas sei que um dia eu não estarei e tenho essa consciência mas isso eu não sei disse ela a atriz que já confidenciou que um dos segredos para manter a boa forma é o treino de It comentou sobre a importância do título de ser a rainha das rainhas eu não sei exatamente eu acho que é mais pela minha história ao longo de muitos anos e aí acho que foi construindo isso cheguei nisso aí que vocês falam mas é uma brincadeira analisa Viviane Araújo promete causar muito ainda no carnaval 2024 ela se prepara para viver o 16 ano em frente à bateria do salgueiro a eterna rainha vai usar um aplique cujo valor está avaliado em reais 18 dólares mil para o desfile deste domingo 11 11